Pode entrar, é tudo seu Faça o que quer fazer, meu coração é teu Não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Não quero só destination, pei, fui e be two de mim Não quero mais me emocionar Não quero mais pensar E não me adoro, não me adoro, não me adoro, em casa de mim E não me adoro dançar, e não me adoro dançar Pode entrar, é tudo teu Faça o que quer fazer Meu coração é teu Não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero me arrepiar Não quero só 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 me arrepiar